O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, esteve a discursar perante o Parlamento Europeu em Bruxelas esta quinta-feira, tendo sido recebido com uma ovação. Logo após a invasão da Rússia, a Ucrânia solicitou adesão ao bloco e, em junho, recebeu formalmente o estatuto de candidato. No seu discurso, Vladimir Zelensky começou por agradecer profundamente pela atenção e apoio que tem dedicado à Ucrânia. Enaltecendo os valores europeus, Zelensky recordou que esta e a nossa Europa, as nossas regras descrevendo a União Europeia como livre e uma Europa moderna, da qual espera fazer parte em breve. Quero agradecer pela atenção que me foi dedicada e a atenção que está a ser dedicada à Ucrânia. Quero agradecer de todo o meu coração e a forma de vida e de viver europeias. São as regras europeias em que cada indivíduo tem liberdade. Querem destruir a maneira europeia da Ucrânia. Não vamos permitir, garantiu Zelensky. Esta é a nossa casa. E fazer parte da União Europeia será o regresso à casa. O caminho para voltarmos até a casa. Segundo Zelensky, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia não é apenas uma questão territorial, pois Vladimir Putin é um ditador que lidera um país onde 140 milhões de cidadãos russos são apenas corpos, são carnes para canhão. Temos de ansiar pela paz. E isso só será possível se conseguirmos inibir as forças anti-europeias que estão a tentar destruir o projeto europeu, disse o estadista ucraniano, agradecendo mais uma vez aos aliados pelo apoio que têm dado à Ucrânia. A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial.